Fala pessoal, vamos jogar um milho para a galinhada? Dá uma olhada na quantia de milho cozido. Que não é milho seco não, é milho verde cozido. Olha aí, olha a festa. O que aconteceu? Tem um resto de milho verde ali nos pés. A gente arrancou tudo, descascou. Vimos o que dava para aproveitar para a gente comer. O que não deu. Para não dar cru para as galinhas, que faz mal. A gente deu uma cozinhada, aproveitou o fogão e a lenha. Que fica aceso meio direto. Cozinhamos e estamos jogando para a bicha arada. Ontem já foi jogado um panelão desse e elas comeram tudo. Nós até tiramos a ração para elas se dedicarem ao milho. Jogar espalhado para não dar briga. Tem mais gente vindo ali. Uma pintalhada vindo ali. Eita! Vamos jogar mais uma espiga por aqui. Agora vamos levar o panelão mais para frente lá. Para jogar para... Aí, olha, que beleza. Vamos jogar tudo esse milho e nós vamos mostrar a bicha arada aí. Como é que está. Vendo o galinheiro lá. Manhãzinha agora, antes das oito. O bicha arada está bem ativo. Olha só que coisa linda. Galinhada e tudo. Vamos jogar umas espigas para cá. Elas têm serviço o dia inteiro hoje. Olha que beleza. Olha só. Vamos jogar mais para frente. Jogar um pouco lá. Espalhar um pouco por aqui. Jogar para cima aí. Para vocês verem, aí tem um monte de sabugos já de ontem jogados. Ah, é claro que nós não podemos esquecer dessa turma, né? Eu já ia esquecendo. Tem gente fechada aqui que está com vontade também. E agora tem o garnizé também, né? O garnizé, já ia esquecer dessa turminha. Que dia mais lindo, olha o céu como é que está. Já estão aqui esperando comida, né? Eita, bichinho tonto. Vai lá para o zócio lá. Aí ó. Olha só que coisinha linda. O que sobrou aqui, vamos jogar para a galinhada, para os bramas e as angolas, que esses chegam junto mesmo. Tem milho aqui, para falar bem a verdade. Quando a gente vai para a praia, tem milho na praia, que é mais velho que esse aqui, que a gente compra. Cada galinha com a galinha com a sua espiga. Bom que nem briga não está dando, porque tem tanta espiga de milho aí. E elas nem perdem tempo brigando. Cada uma pega uma. Assim vai. Sobrou um rastole aqui, olha. Esses panelão aqui são bons, hein? Tá louco. Quantinho de coisa que cabe. Agora vamos mostrar a galinhada comendo, agora que nós jogamos tudo. Aí ó. O galo apoiou até no pé ali, para ficar mais fácil. Aqui dá uma foto bonita, hein? Vamos tirar umas fotos aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui também, olha que bonitinho, todo mundo na mesma espiga aqui, essa galerinha aqui, que belezinha. Que coisinha linda. Show de bola, hein? Dentro do galinheiro aqui não tem nada, a lixarada tá toda solta aí, tá tudo aberto, todas as baias abertas. Eu vou mostrar só os garnizerzinhos que faltou, mas aqueles ali são, deixei esses comedorinhos pequenos aqui, só para as galinhas zerarem essas rações aí. E tenta guardar esses comedores, não vai ser usado mais agora. Olha esses tontinhos aqui que estão comendo ração ao invés de comer o milho. Né esses tontinhos? Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Não vamos estender muito, vamos finalizar aqui no meio da galinhada. E aproveita para se inscrever no canal, quem não é inscrito, dá uma força para a gente. Deixa um comentário também, que ajuda bastante no engajamento do canal. E até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.